Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Cristina Veslaes e sejam aqui muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje, eu tenho vários vídeos desse tipo aqui no canal, 5 coisas que eu não vivo sem. Sempre lembrando a vocês que qualquer coisa aqui a gente realmente consegue viver sem, mas é um título desse vídeo e é um jeito de vocês conhecerem as coisas que eu gosto, inspirar em vocês. Então hoje eu vou mostrar para vocês 5 coisas que eu não vivo sem para o meu cabelo. Mas antes de mostrar para vocês as 5 coisas que eu não vivo sem para o meu cabelo, eu convido a vocês a ir aqui embaixo no box de informação, se inscrever no canal, clicar no sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, você será notificada dele. E outra coisa também é ir aqui ó, vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, lá eu estou todos os dias com vocês, batendo um papinho, mostrando o que eu faço no meu dia a dia, então será assim um prazer ter vocês lá comigo também. Então vamos para as 5 coisas que eu não vivo sem de cabelo. Mas vocês que nada que eu vou mostrar aqui, realmente a gente não vive sem. É só realmente uma maneira de vocês me reconhecerem um pouquinho mais, eu mostrar em produto, coisas que eu gosto. Então a primeira coisa que eu não uso, não vivo sempre o meu cabelo, é esse protetor aqui, de calor né, para o calor, eu uso protetor térmico. Eu uso duas vezes, mais ou menos, por aí, duas vezes por semana, eu faço escova no meu cabelo. Então realmente você precisa de um protetor para que não quebre, não danifique o seu cabelo. Então eu uso esse aqui da Kerastase, eu vou deixar aqui para você a fotinha dele, o nome dele, tá? Ele é muito bom, eu já usei uma outra linha, porque toda linha da Kerastase, ela tem o protetor térmico. Então é muito bom, isso que eu gosto, você está usando como esse aqui ó, Resistence, né, que eu estou usando agora. Então aí tem o protetor. Aí vou pegar uma outra linha, também tem o protetor, mas eu não fico sem. Eu tenho ali outro protetor também, da L'Oreal, que eu também gosto muito, acaba um, eu já estou com outro ali. Então não vivo sem. Sempre dou uma olhada ali na minha gaveta, onde fica os secadores, no meu secador e minha prancha, se está acabando. Esse aqui já está acabando, mas eu estou com outro lá, dá tempo de eu comprar esse aqui de novo. É algo que eu não vivo sem. Proteger o cabelo de secador, de prancha, então não dá para ficar sem. O segundo, que é também produto para o meu cabelo, é esse olhinho, ó, eu tenho esse da Nuxe, que eu amo, e ele diz que você pode usar na pele e para o cabelo, eu uso mais para finalizar. E tem esse Sebastian Dark Óleo, que é a mesma coisa, sabe, assim, para, você pode colocar, eu uso muito como a noite, passo bastante no cabelo, deixo ele agir, né, e no outro dia eu lavo a cabeça. E também uso como finalizador. Então olhinho para o cabelo, aquele olhinho finalizador, não fico sem. Dá para ver, né, eu tenho dois. Não fico sem. Então depois que eu fiz a escova no cabelo, eu sempre gosto de dar uma finalizada, ajeitada, ou até mesmo quando eu faço um coque, eu quero ajeitar a pontinha aqui, sabe, quando você faz um rabo de cavalo, não fica aquele rabo todo espigado, eu gosto muito de usar o finalizador, esses olhinhos, que realmente é uma maravilha. A outra coisa que eu não vivo sem é escova de cabelo. Você vai falar, não, Cris, todo mundo, né, mas essa aqui da Tangle Tease, eu tenho uma normal lá no banheiro, eu tenho essa pequenininha aqui, a que eu uso na minha bolsa, que eu gosto demais, e há pouco tempo eu comprei essa com cabo, que eu estou amando, ainda mais, ela falou, a moça que me vendeu, que ela é muito boa para quando o cabelo está molhado, então eu tenho usado, em mim, eu uso na Lovely também, que tem um cabelo muito cacheado, é muito fácil para tirar quando o cabelo está todo, ai meu Deus, embaraçado. Então é fácil para desembarassar o cabelo. Então não vivo sem, eu tenho essa. Eu tenho uma na caixa ainda, na caixinha, não dessa, mas é um pouquinho maior. Denis tem uma, Filip tem uma, eu, eu não vivo sem. É uma escova que realmente entrou para a minha vida, sabe? Ela é prática, leve, bem higiênica, porque eu lavo, né, pego a escova, assim, sabão e lavo, então ela não tem aquela, com cerdas, com madeira, que não cheira, sabe? Então eu lavo sempre, ela higienizo, tá com álcool, eu coloco um spray de álcool nela, dou uma lavada e deixo ela secar, assim, então ela fica bem limpinha. Não vivo sem essas escovas. Eu, essa daqui é na minha bolsa o tempo todo e essa aqui. Então é a terceira, terceira coisa que eu não vivo sem. A quarta coisa, a quarta coisinha que eu não vivo sem, são esses elasquinhos aqui. Eu vou deixar a foto dele aqui também. Esse, é, ele é meio, ele fala invisível. Esse tá na caixinha, porque eu tô usando um e o outro tá guardadinho. É um elasquinho, esse aqui vem com uma, parece um veludo, mas tem várias formas. Mas essa marca aqui, ela, ela, ela promete a não marcar o cabelo. E eu já uso há muito, já tem bastante tempo que eu tenho isso aqui, gente. É, tem muito tempo. E eu comprei, tava numa promoção, acabei comprando as duas e guardei essa daqui, pra, porque eu gostei tanto, eu ia abrir as duas, falei, não, vou abrir uma, vou usar uma primeiro e depois eu uso a outra. Mas é esse elasquinho aqui que eu uso pra dormir. Eu sempre dou, prendo um pouquinho, porque eu me mexo muito na cama pra dormir, então eu prendo um pouco o cabelo. Não aquele de prender, de ter dor, sabe, mas segurar um pouquinho o cabelo. E realmente, esse elasquinho, ele tem, ele é meio uma espiral dentro, sabe? Essa marca, ela é muito conhecida, ela tem várias coisas pro cabelo. Eu vou deixar aqui pra vocês também, a caixinha, a marca. Mas é muito boa, então eu não vivo sem esse elasquinho. Pra todo canto, eu carrego esse elasquinho aqui, não só pra dormir, mas às vezes eu tô aqui pra cozinhar, que vocês me, às vezes eu tô lá no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, gente. Eu vou cozinhar, eu sempre prendo o cabelo, e aí esses elasquinhos aqui, mesmo tendo o cabelo assim, ó, que eu fiz babyliss, né, só que eu faço com a prancha, esses caixinhos. E aí eu coloco esse elasquinho aqui pra fazer comida, tá, pra cozinhar, e eu gosto muito, mas muito dele. Na hora de dormir também não dói. É assim, não vivo sem esse elasquinho. E a outra coisa também, que eu sou apaixonada, quem me segue lá no Instagram também, já me viu várias vezes, é isso aqui, gente. Eu tenho alguns bem baratinhos, tenho um outro guardado ali, mas eu peguei só alguns aqui correndo. Ó, esses aqui, todos eles são da Primark, ó. Esse aqui. São arquinhos. Eu sou apaixonada. Eu amo. Ainda mais esse estilo aqui. Sabe, parece que você tá com lenço. Olha que lindo, gente. Eu sou apaixonada por eles. Aí, ontem eu tava com esse aqui, com pérolazinhas. Olha esse aqui, que é um couro fake. Olha que lindo que fica. Olha, gente. Eu amo arquinho. Ó. E realmente eu tenho um tanto de arquinho. Eu tenho mais ali. Eu peguei só alguns. Olha, gente, esse amarelo. Que coisa mais linda. É lindo demais. Eu tô de olho em mais alguns. Eu acho que ele sempre dá, ele dá um detalhezinho. Olha, tem esses de pedrinha. Olha esse aqui de pedrinha, que coisa mais linda. Olha isso aqui, gente. Ele dá uma outra coisa. Você tá, às vezes, até com um lookzinho, assim, bem mortinho. Você coloca um arquinho. O cabelo não tá muito legal. Você pode até aprender a fazer um coquinho mais, assim, alto. Coloca um arquinho. Dá outra vida. Fica outro jeito no cabelo. E, assim, eu amo. Tô sempre que dá. Quando o cabelo tá, assim, um pouco sujo e não dá pra ficar muito... Não quero mexer muito nele, eu prendo aqui, faço um coque, deixo ele ficar um pouquinho armado. E já coloco um arquinho. Acho que fica uma graça. Dá um ar diferente no seu look. Fica muito bonito. Pode ser que fique romântico em alguns arquinhos. Tem outro que fica bem fashion. Eu amo arquinho de cabelo. Então é isso, gente. Foi rapidinho, eu sei. Mas pra mostrar pra vocês as cinco coisas de cabelo que eu não vivo sem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal. Clicar ali no sininho. E, ó, e me seguir lá no Instagram. Porque eu tô lá todos os dias com vocês. Um grande beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Tchau, meninos. Tchau, meninos. Tchau, meninos.